Boa noite a todos. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui essa noite. Eu vim trazer um fato a vocês, um relato do que aconteceu na minha família, sobre o meu esposo na realidade. No último dia 11 de setembro, eu perdi o meu esposo por um câncer. Ele faleceu, vítima de um câncer de vias biliares. Só que eu viro até aqui para trazer isso para vocês, porque assim, quando você fala em câncer, nós estamos no último dia hoje do Outubro Rosa, todo mundo fala em prevenção. E a prevenção falhou e falhou feio com o Sidney. A prevenção para ele não existiu. O Sidney tinha azia, estufamento, indigestão. Esse era o sintoma dele. Ele tinha uma ótima saúde. Até o vereador conhecia o meu esposo. Ele era um homem forte. E o que aconteceu? Durante os últimos dois anos, ele buscou ajuda no posto. Ele fazia exames regulares. Nessas campanhas, agosto, novembro azul, agosto azul, não sei bem, não recordo bem. E ele acabou... Como você batia na azia, pode ser qualquer coisa, não é? Dos últimos dois anos que ele procurou tratamento aqui, ele não viu nenhum especialista aqui no município. Nenhum gastro. Ele não foi encaminhado. Exames de imagem aqui no município é um terror, gente. Vocês devem imaginar mais ou menos o que é. O meu esposo, um pouco antes de passar mal de verdade, digamos assim, ele procurou o posto de saúde. A médica receitou alguns medicamentos e pediu um raio-x de coluna e uma tomografia. E daí encaminhou ele ao gastro. Só que os sintomas dele eram diários. Era todo dia. Todo dia ele comia, dor nas costas, estufamento. A mesma coisa. Eu peguei aqueles protocolos que eles dão no posto e fui até a Secretaria de Saúde. Não passei do balcão. Porque a população não passa do balcão. Eu nem sei quem é o secretário de saúde, se é secretário, se é secretária, não faço ideia. Porque a população barra no primeiro balcão que tem ali. Eles falaram... A moça... A funcionária... Eu já quero dizer para vocês que eu não vou citar nome aqui de nenhum funcionário. Porque a intenção aqui não é cortar a cabeça de ninguém. Porque nada que eu fale aqui vai trazer o meu marido de volta. Mas eu posso ajudar pessoas. Isso que... Eu penso assim, que tudo na vida da gente ou é a lição, ou é benção ou é aprendizado. Então, que seja aprendizado. Porque benção não é. Então, que seja aprendizado para todo mundo aqui, para quem vê isso aqui, que seja aprendizado. Bom, eu fui até lá na Secretaria de Saúde e eles falaram para mim, vai ter que voltar ao posto. Voltei ao posto. Cheguei no posto e eles falaram assim, olha, vai levar um mês? Eu disse, tá, mas e agora? Se ele passar mal? Se passar mal, leva para a UPA. Ok. Ele era um vendedor externo. A maioria das vezes que ele passou mal foi fora de casa. mas antes dele passar mal de verdade, eu levei ele duas vezes na UPA. E é isso que me chama muito a atenção. Porque eu cheguei na UPA e sabe o que o médico falou para mim, gente? Que ali eles apagam incêndio. Sabe o que é apagar incêndio? Eles falarem assim para você, nós estamos aqui só para apagar incêndio. É um remédio para dor, um sorinho e tchau. Falei os exames que ele está para fazer. Exame no posto. Aí você chega no posto, eles dizem, volta para a UPA. Aí você chega na UPA, volta para o posto. Eu sei que os sintomas dele não eram graves. Eu respeito o protocolo de Manchester, que é usado na UPA, que é para avaliar o quadro que a pessoa chega, quem é mais necessário, quem é mais urgente, quem é menos urgente. Mas se o médico tivesse olhado no prontuário, ia ver que ele ia toda semana, gente, na UPA. Ia ver que ele estava se queixando disso há dois anos. E nada disso fez o profissional interver, digamos assim, internar ele, ou parar, ou pedir esse exame com urgência. Não foi feito isso. Bom, no dia 23 de julho, ele não estava aqui em União da Vitória, eu estava com ele, a gente estava em Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Quando ele realmente passou mal, ele ficou amarelo, coceira na pele, olhos amarelos, pele amarela, dor que irradiava para as costas. Eu fui na UPA de quatro barras. E em três horas, gente, três horas, o meu marido estava dentro de uma máquina de tomografia. Vocês têm noção disso? Três horas depois. Os mesmos sintomas que ele ia na UPA aqui. A única diferença é que ele estava com olhos amarelos e a pele amarela. Pressão normal, saturação normal. Era só os sintomas dele. É o mesmo sintoma que ele apresentava aqui, e ele apresentou lá. A única diferença é que ele estava amarelo. 24 horas depois, ele já estava internado na Angelina Caron. No hospital Angelina Caron, ele fez exames específicos. Os exames que ele poderia ter sido feito aqui, se ele tivesse sido encaminhado pela UPA para a internação ou pela médica do posto. E lá foi descoberto que ele tinha um câncer, que é o câncer de vias biliares. É um tumor raro. Menos de 3% do que aparece em tumores que, quando fala em câncer, é o que aconteceu com meu marido. Era mais fácil ele ter ganhado na Mega Sena do que o que aconteceu com ele. Depois disso, ele ficou quatro dias no hospital. A médica me deu uma carta enorme, imensa. Falou assim para mim, olha, você vai pegar essa carta e vai voltar no posto de saúde lá do seu bairro para marcar um oncologista que tem que demorar, no máximo, sete dias. Eu fui, não no posto, não tive coragem de voltar lá. E vou dizer para vocês por quê. Porque o meu marido passou por um especialista, um médico aqui em União da Vitória, que escreveu uma carta e solicitou o encaminhamento dele para o gastro. E o funcionário do posto não encaminhou o meu marido para o gastro porque não tinha uma assinatura no papel. Acredito? Ele ficou oito meses na fila de espera esperando uma consulta e porque não tinha uma assinatura no papel, ele não recebeu essa consulta. Bom, eu vim com o papel do Onco pedir para ser marcado aqui. Falei, porque eu moro aqui, porque eu trabalho aqui, porque tem família aqui, porque todo mundo que ia me ajudar a cuidar do Sidney estaria aqui em União da Vitória. O funcionário da Secretaria de Saúde disse assim para mim, começou no Caron, termina no Caron. Mandou de volta para Curitiba. Daí eu questionei, falei, mas ele vai fazer quimioterapia? E daí? Quando ele estiver passando mal, como que ele vai viajar? Então, quando ele passar mal, quando ele não tiver mais condições de viagem, a gente volta a falar sobre isso. Essa conversa nunca aconteceu. Eu não recebi, depois desse dia, nenhuma ligação da Secretaria de Saúde em União da Vitória. Nada. Aí, o meu esposo foi, consultou com o oncologista, foi marcado a cirurgia para o dia 8 de agosto, ele foi operado no dia 8 de agosto, ele ficou nove dias no hospital. Quando ele foi ter alta do hospital, o médico do lado do hospital me deu a seguinte orientação. Você vai chegar em União da Vitória, ele autorizou a viagem, eu voltei de carro. você vai pedir para que os enfermeiros do posto de saúde vá duas vezes ao dia fazer curativo lá no seu esposo. Eu fui até o posto do meu bairro e a técnica de enfermagem disse assim para mim, abre aspas, então, a gente não tem como fazer curativo na casa de ninguém. principalmente duas vezes ao dia. Não temos esse tempo. Não existe. O que eu posso fazer por você é ir até a tua casa e ensinar vocês e vocês fazem o próprio curativo. daí eu escutei isso, não disse nada, eu disse, continuei. Falei, quarta-feira é o dia da visita domiciliar dos médicos, acho que todos os postos têm isso. Então, eu falei, se a médica do posto poderia visitar o meu esposo. Ela disse assim para mim, a mesma funcionária, falou assim, olha, não é possível, porque a visita domiciliar é somente para camados. Eu só queria relatar assim, em que meu esposo tinha 30 pontos e um dreno na barriga. Se isso não era acamado, eu não sei o que era, porque o médico foi bem claro que ele não poderia nem fazer esforço algum, subiu um degrau. O médico disse, você não pode andar de ônibus. O ônibus, o transporte do município foi oferecido para a gente, mas o médico de Curitiba disse, ele não pode subir degrau, porque o risco de hérnia era imenso, porque ele abriu o abdômen inteiro. E a funcionária falou assim, não, não podemos. Aí, o que eu fiz? Eu fui até a Secretaria de Saúde, porque aqui, gente, sabe como é que funciona? Se você quer alguma coisa, tem que brigar. Aí você vira a chata do posto. Aquela que, quando chega, os funcionários já ficam assim. Nossa, chegou. E aí você vira a chata do posto, a chata da Secretaria de Saúde. Você tem que ir lá e fazer isso para fazer acontecer, digamos assim. Eu fui até a Secretaria de Saúde, conversei com a funcionária que me atendeu, expliquei a situação, e ela disse, eu vou te passar para a enfermeira, chefe dos enfermeiros do posto. E essa mulher, eu não sei quem é direito, não lembro o nome dela, ela ligou para o posto e fez com que fossem fazer o curativo do meu marido. Mas foi só abaixo de briga, gente. Outra coisa que eu queria ressaltar para vocês, eu disse assim, alguém de vocês já viajou para Curitiba nesse ônibus aí? Eu não tive coragem, gente. Eu não tive coragem. Eu só fiquei pensando, como que pode um funcionário da Secretaria de Saúde dizer para mim assim, quando ele não aguentar, a gente dá um jeito e volta a conversar. Não sei o que ele define de aguentar. Vocês sabem o que o paciente de vocês passa em Curitiba? Eu vou contar para vocês o que eu passava com o Sidney. Eu tinha que estar antes das sete da manhã. Eu e metade do Paraná, que ia para Curitiba. A gente está antes das sete da manhã. Deve você ter noção, na oncologia do Hospital Angelina Caron, é você e mais cem pessoas na mesma situação que você. Daí para pior. De cinco a noventa anos. Ninguém tem privilégio, porque a doença não escolhe. Se eu fosse com o ônibus do município, eu teria que ficar, depois da consulta, sentada em um banco de praça, esperando o ônibus para voltar embora. Só que isso para o Sidney não tinha como, gente. Porque na última semana que eu levei ele, eu levei o meu marido forte e saudável em uma cadeira de roda. O meu marido forte e saudável que perdeu 20 quilos em 40 dias. que não conseguia nem beber água, nem comer nada. Eu só olhava e dizia, vai, aguenta. Nós temos uma filha para criar. Era só isso que eu sabia dizer para ele. Quando eu pegava o carro e ia daqui até Curitiba, me aventurando, para não deixar ele ir de ônibus, para não judiar dele. Mas eu não posso falar pelos outros pacientes, estou falando por ele. Gente, é terrível. É devastador. Isso que eles passam em Curitiba. Eu não sei como, não é possível que as pessoas façam quimioterapia aqui. Ele teve que ir para a quimioterapia em Curitiba, isso na terceira semana de agosto. Gente, a quimioterapia é duas horas por dia, durante cinco dias. Você tem que ficar em Curitiba. O município de União da Vitória fornece uma pensão, tem um convênio com uma pensão. Mas, para pacientes como o Sidney, não tinha pensão. Não tinha como. Como que eu ia deixar meu marido em uma pensão, gente? Como que eu ia deixar ele em uma pensão se ele não conseguia, no final, nem andar direito? Não conseguia tomar água sozinho? Estava completamente debilitado? Comer para ele era um sacrifício. Então, eu acho que isso tudo deveria ser mais avaliado com carinho pela Secretaria de Saúde. Eu não sei quem cuida disso, gente. Mas, como eu te falei, a última vez que eu ouvi falar da Secretaria de Saúde foi naquele dia que eu fui marcar o oncologista. Depois, não mais. Sabe tanto que a ironia é tanta, gente, que na semana que ele estava fazendo quimioterapia, apareceu lá em casa o funcionário da Secretaria de Saúde para levar a requisição do raio-x e da ressonância que tinha saído. Eles não faziam a mínima ideia do que ele estava fazendo quimioterapia em Curitiba. Eles não sabiam. Eu falei, como que pode você estar em outra cidade e tudo fica no sistema? Como que eles não tinham ciência disso? Depois que ele voltou da quimio, na terceira semana de agosto, ele passou muito mal. Muito mal. Enjou demais, fraqueza demais, deu febre. Eu levei até a UPA. Eu cheguei na UPA. Eu tive que relatar para o médico tudo, gente. Medicação que ele usava, tipo de cirurgia que ele tinha feito, câncer que ele tinha. O médico da UPA não sabia de nada. Eles não têm acesso ao prontuário de Curitiba. Eles não sabem o que acontece com o paciente que está fora daqui. O paciente que está se tratando em Curitiba, para os médicos daqui, é uma incógnita. Se eles forem dar uma medicação ao contrário, não tem nem como dar uma reação, alguma coisa. A sorte é que eu sabia falar tudo o que meu marido passou. Mas pensem vocês, uma senhorinha lá dos setenta e poucos anos, pouca instrução, que não sabe relatar, nem o que toma de medicação, que, em geral, o que tem, ou a cirurgia pela qual passou. Tudo isso aí deveria ser revisto. É isso que eu realmente penso. Não é fácil. Eu vi até aqui para falar isso. Eu sei que parece até mórbido, porque parece que não tem... Vai fazer o quê nesse sentido? Não tem o que... Trazer ele de volta não vai trazer. Mas eu fiz uma pesquisa, gente, na internet, e eu pesquisei que o vereador vem do verbo verear, que é cuidar, zelar. Então, eu vim pedir a vocês que zelem por esse povo. Sabe que olhem para essas pessoas que estão viajando. Olhem por essas pessoas que estão em tratamento fora. Ajudem a criar alguma coisa, uma política, não sei, alguma coisa que vocês possam fazer e, de repente, fazer a químio aqui, os pacientes ocológicos. Porque, assim, o tratamento aqui e lá é o mesmo. Desde que o médico especifique que a droga que vai tomar, o tratamento aqui e lá é o mesmo. Mas tem necessidade. O transporte desse paciente é caro. A acomodação desse paciente em Curitiba é caro. Aqui ele está perto da família, aqui ele está perto de todo mundo. Seria o ideal. Falando em coisas ideais. Só para mim não me perder aqui. Na última internação, na última vez que eu levei ele, que foi no dia 7, que ele tinha a reconsulta no dia 8 de setembro, que foi a última internação dele, eu fui com ele até... Ele estava 20 quilos mais magro, vomitava, passava mal. Então, ele não tinha condições, mas de viajar de ônibus, gente. Não tinha como. E como eu falei para vocês, dali quatro dias, ele acabou vindo a óbito. O que... Não vou dizer o que matou o meu marido. O que piorou a situação dele foi a falta do tratamento precoce. Ele não ter a oportunidade de fazer os exames específicos aqui, dele ter sido tratado aqui. É um câncer difícil? É um câncer raro? É. Mas, se ele tivesse recebido a atenção aqui, ele teria tido uma chance de lutar, porque ele não teve. Quando o médico abriu, ele já estava em estágio 4. Não teve o que fazer, no caso dele. Eu não quero me prolongar demais aqui com tudo que eu tenho para falar, mas eu vim dizer para vocês, principalmente o seguinte, tem gente morrendo, a Secretaria de Saúde não está sabendo. Eu sei que é grave falar um troço desse, mas é a verdade. Os pacientes que estão fazendo tratamento externo, em certa forma, estão desassistidos pelo município em alguns aspectos. Está falhando, o sistema está falhando em alguma parte, e eu confio para que vocês, como vereadores, zelem e cuidem desse povo e achem aonde está essa falha. Eu conheci no Caron, só no Caron, três pacientes na mesma situação do meu esposo. Diagnóstico tardio, quase nenhuma chance de cura. Para alguns, não vou falar em todos os tumores, não sou médica para isso, mas, para o câncer específico de vias biliares e de pâncreas, não existem sintomas, ou poucos sintomas. Esse câncer não deixa lá uma margem muito grande para se descobrir com antecedência. Então, e quando você descobre, já está, não tem muito o que fazer. Tanto que quando ele, o sintoma mesmo que ele ficou amarelo, é porque o tumor já tinha comido um canal do fígado, e, inclusive, não tinha muito o que eles pudessem fazer. Outra questão, é que, assim, os munícipes daqui, eles não passam da porta da Secretaria de Saúde. Essa é uma das queixas, porque, assim, o povo mal tem voz dentro do próprio posto, sem ficar marcado. Então, você imagina na Secretaria de Saúde. A voz deles é vocês. Cabe a vocês ser a voz desse povo. Eu queria, eu sei, não sei quem vai ver isso, se, eu gostaria que a população, se caso alguém veja o que eu estou falando aqui, se tiver algum familiar que esteja indo upa, voltando para casa, vai para o posto, volta para casa, vai para o posto, procure os vereadores daqui. Procure, porque fomos nós que colocamos vocês aqui. vocês têm o nosso voto de confiança para fazer o melhor pelo município. Então, se tem situações que estão chegando nesse extremo, eu acho que procurar um vereador acho que não é nada de mal, porque, assim, vocês têm a real noção do que acontece com algumas pessoas. eu sei que eu falei muita coisa aqui para vocês, eu sei que existem limitações para o trabalho de vocês, que o necessário é que seria um hospital de câncer, uma clínica de câncer aqui no município de União da Vitória, que não tem, mas eu sei que vocês podem firmar convênios com, não sei se com São Brás, alguma coisa assim, mas eu deixo isso a vocês. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, poder falar do Sidney, porque eu precisava disso para seguir gente, para poder ficar em paz, assim, sabe? Porque o meu eu não posso trazer de novo, mas, quem sabe vocês possam ajudar outros aí, ou melhorar na nossa saúde, olhar para essa questão de especialista, esses exames de imagem, ver o que dá para fazer, porque, assim, a espera é muito longa. eu mesma, quanto usuária do SUS, estou esperando um exame de tireoide há nove anos. Nove anos que eu estou esperando. Isso sem contar o meu filho de 14 anos, que no ano passado, por isso que eu estou falando para vocês, no ano passado, ele não foi fazer, não usamos uma eco do rim, que foi solicitada para ele quando ele tinha cinco anos, gente, ele tem 14 anos. Saiu, tipo assim, então, por que disso? Então, quem que cuida disso? Quem que está fiscalizando isso? Quem que está vendo isso, gente? É recurso indo pelo ralo. Se eu levasse meu filho a fazer um exame de rim, ele não ia dar nada. Ia tirar essa cota de uma pessoa que precisa. mesmo quem está na fila tem que ser avaliado, se é necessário. Então, acho que é isso. Obrigada a todos. Desculpa alguma coisa.